Música 2019 vai ser um prato cheio para quem gosta de música e cultura. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre lançou nesta terça-feira a temporada artística para o ano. A abertura oficial será no próximo sábado, dia 16, aqui na sala de concertos da Casa da OSPA. Começa às 5 horas da tarde com regência do maestro Evandro Maté, que é também o diretor artístico da orquestra. O destaque fica por conta do violinista chinês Yang Liu, considerado um dos solistas mais talentosos da atualidade. A OSPA vai viajar bastante em 2019, com direito a turnê internacional. Aqui no Rio Grande do Sul, a ideia é reforçar ainda mais a presença no interior. Já estão confirmadas apresentações em cidades como Caxias do Sul, Erechim, Lagiado, São Leopoldo, Santa Rosa, Uruguaiana, Carlos Barbosa, Venâncio Aires, entre outras. A OSPA tem como prioridade uma qualidade naquilo que ela apresenta para o seu público, mas principalmente uma diversificação do seu repertório, uma diversificação das suas séries. E a gente procura também fazer com que trazer novos elementos. Nós temos novos compositores sendo apresentados, nós temos encomendas de obras. Então a diferenciação está onde? Está na diversificação dos solistas, dos maestros, grandes nomes, nomes locais. A gente sempre procura ter, eu acho que essa palavra, diversificação e ecletismo é o que vale na programação. Informações sobre o calendário completo e ingressos estão no site da OSPA ou pelo telefone 5132227387.